Plagramos David Braga no balcão de atendimento de uma lanchonete em Araruama Ele recebe informações da atendente, olha para os lados, um pouco indeciso E agora será que ele está jogando um charme para ela? Vejam só o sorrisão na cara da moça Será que ele agradou? David Braga vai embora Ih, eu acho que ele não agradou não, gente Ele saiu do local sem comprar nada Por que será que parece ter saído tão confuso? Será que foi o fora que levou da moça?